Eu acho que existe muita inveja no mundo. As redes sociais trouxeram à tona uma capacidade de expor as vidas e como ninguém posta desgraças, como ninguém jamais postou um fracasso, todo mundo coloca seus jantares maravilhosos, sua vida glamourosa, sua família estupenda, nós transmitimos a sensação de que todos são felizes. Aliás, é uma das cafonices do mundo contemporâneo. Todos são obrigados à felicidade. Ontem, numa palestra para 2.500 pessoas, eu ia tratar de um tema de uma carta de Epicuro e eu perguntei às pessoas, 2.500, quem era infeliz? Ninguém. Ninguém é infeliz. Ou eu consegui escolher um nicho para a palestra de uma zona de felicidade total, entrei em Shangri-La e ali estavam todos transbordantes de felicidade ou hipótese maior. Todos têm vergonha hoje da dimensão trágica da existência. Começa no RH. Começa no RH. Começa no RH. Começa no RH. Whatever da paz. Começa no RH. Não somos一기를. tilla lá.